É tendência a isso? Não é tendência a isso? Me digam aí as tendências de agora. Gente, é o seguinte, existem tendências para vários tipos de segmento, para vários tipos de negócio, para várias indústrias. As tendências não são fatos isolados, isso é uma coisa importante de entender. E são também diferentes de acordo com cada recorte, com cada local que a gente vai analisar ou com cada grupo. Claro que tem as grandes tendências, as giga tendências ou as megas tendências que acabam que influenciam as sociedades, o mundo como um todo, porque fazem parte de um direcionamento de um contexto imaginário global, vamos dizer assim, ou muito maior do que uma micro trend, que a gente também pode chamar de uma micro tendência. Então, vamos pensar que as tendências elas são um grupo de situações, sinais, referências que mostram uma direção. A palavra tendência vem do latim, tendentia, acho que fala assim, que está dizendo de estender, ato de propensão. E aí, no sentido figurado, a gente pode falar de direção. Então, a tendência é um direcionamento de certo grupo, de um determinado local e um determinado tempo. E aí existem as diferentes categorias de tendência, mas daí isso é papo para um outro vídeo. Mas vamos falar aqui de um exemplo de tendência maior, mais encorpadona. E aí, como isso vai se desmembrando em outras tendências em diferentes segmentos. Por exemplo, a questão da alimentação. A gente vê aí um cenário que o mundo, a população mundial, cresce, 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 cresce a passos grandes e o meio ambiente não dá conta desse povo todo. E aí entra uma questão da agricultura, uma questão da alimentação. Bem, entra outra aí questão da sustentabilidade, porque a gente precisa dar um jeito do meio ambiente dar conta desse povo todo. Entram aí a agricultura regenerativa, que é uma tendência. Entra aí os alimentos mais sustentáveis, a questão do plant-based, as questões dos alimentos veganos. E aí isso já flerta com vários outros segmentos. Então, veja que uma tendência, ela não é um fato isolado. Ela está sempre ligada com várias questões que envolvem política, envolve cultura, envolve às vezes leis e, claro, desejos, sentimentos, vontades e muito do nosso dia a dia, que às vezes a gente não percebe, mas a gente também vai construindo as tendências. E esse papo, gente, é papo para muita conversa. Mas eu já expliquei um pouquinho aqui, assim, dei alguns insights para vocês entenderem que não adianta pegar e achar que tudo é uma tendência ou tudo está na moda, porque o modismo é uma coisa, uma tendência é outra coisa, uma novidade é outra coisa. Então é bom a gente entender essas diferentes classificações e estágios de novidades, tendências, comportamentos novos, enfim.